O Banco Mundial realizou um diagnóstico perfeito, completo, sobre o sistema de saúde pública no Brasil. E concluiu que, além de recursos, que é a discussão presente no Parlamento Brasileiro e nas administrações municipais, sobretudo, porque os municípios estão sobrecarregados com os encargos atinentes ao Serviço de Saúde Pública, além dos recursos, o Banco Mundial destaca que o caos na saúde brasileira é consequência da incompetência de gerenciamento, ausência de planejamento e, sobretudo, corrupção, desvio de recursos. Bilhões de reais são desviados da saúde pública no país. Há crime mais hediondo do que este, senador Ataídes, porque quem rouba o dinheiro da saúde, além de ladrão, é assassino, porque há pessoas morrendo, exatamente porque faltam recursos para o atendimento médico hospitalar. Os nossos hospitais, os corredores dos nossos hospitais, abarrotados de seres humanos, aguardando pelo atendimento médico, que muitas vezes não chega, porque antes chega a morte. Esta é a questão. Enquanto o governo brasileiro não decidir aceitar esta reivindicação nacional de que cabe à União transferir 10% da sua receita para a saúde pública, perde a autoridade para propor o que vem propondo. Aliás, o governo tem sido infeliz nas propostas que apresenta recentemente para a saúde pública, para resolver o problema da saúde no país. E recebe críticas de toda a ordem. Mas nós estamos no Parlamento. Nós temos o poder de decidir legislando. E por que não fazemos? Olha, ontem eu participei de um grande evento, reunindo os prefeitos de todo o Brasil, aqui no auditório Petroni Portela. E ouvi discursos de governistas que se transformaram em verdadeiros oposicionistas. Discursos contundentes, criticando o governo. Ora, nós vamos transformar o discurso em voto, aqui no plenário do Senado e da Câmara dos Deputados. Não basta o discurso. Eu não creio que os governistas estejam com a autoridade política de produzir críticas ao governo, tendo a oportunidade, aqui no Parlamento, de votar e determinar que cabe à União repassar 10% da sua receita para o serviço público de saúde no país. Certamente seria um grande avanço. Não resolveria todos os problemas, o problema da incompetência de gerenciamento e da corrupção. Esses não seriam resolvidos, mas seria um passo adiante. Desoneraria os municípios brasileiros tremendamente sacrificados com os recursos que repassam para atender a saúde pública no país. Veja o que diz o Conselho Federal de Medicina. O que o governo tem oferecido como programa. É um programa vazio e sem consistência, onde falta a solução definitiva e medidas são paliativas e eleitoreiras, afirma o presidente do Conselho Federal de Medicina. E vai adiante. A prepotência e a falta de sensibilidade norteiam o governo federal. Florentino Cardoso afirma, as sugestões feitas pelas entidades não foram ouvidas. O governo anotou tudo o que dissemos, mas fez tudo à maneira dele, do jeito que quis. E vai adiante. Falta financiamento, gestão precária e corrupção na alocação de recursos. É o que acabamos de afirmar. E diz mais. Para haver médicos em regiões de difícil acesso ou provimento, há necessidade de salário adequado, mas também de condições de trabalho, segurança, recursos, diagnósticos adequados, oportunidades de educação permanente e estabilidade profissional. Os médicos que atuam nas localidades remotas do país relatam como é trabalhar, onde falta tudo, até esparadrapo. Esses depoimentos mostram os equívocos das decisões anunciadas de forma intempestiva. E nós que recebemos os prefeitos, foram mais de 3 mil prefeitos que estiveram aqui em Brasília e ainda se encontram em Brasília. E o grande drama da administração municipal diz respeito exatamente à oferta de um serviço de saúde pública, de qualidade à população. É por isso que nós continuamos afirmando. A saúde do povo é a suprema lei. Deveria ser. No Brasil não é. Muito obrigado, presidente.